Eu tinha que vir correndo pra te contar, Luciana. Eu assisti a gravação que você fez em pedra e me mandou de aniversário. Jura, mãe? Mas como assim? Como é que apareceu? Eu não sei que confusão que teve, Luciana, mas teve uma confusão que eu sei que a gravação apareceu no computador da Mia. No computador da Mia. Você acredita? É, falaram que, sei lá, foi problema com a internet. Essas coisas que a gente não entende, né? Provedor. Eu não acredito que... Também não interessa, porque eu te vi muitas vezes, linda, linda, com seus amigos também, bonitos, carinhosos, me desejando felicidades. Ah, que linda. Ô, filha, quando você sair daqui, nós vamos assistir muitas vezes, tá bom? Com certeza, com certeza. Mãe, o Miguel, mãe, tá demorando. Eu tenho uma boa notícia. É? Eu tenho uma surpresa pra ele. Uma surpresa pra você também. Ah. Alô, alô! Olha lá! Tô sentada aqui. Tô sentada, Tereza. Você é fora de todos. Olha só, o famoso, grande doutor Miguelito veio visitar a sua paciência, não tão paciente. Ah, não tão paciente. Ele tá me zombando, né? Eu posso não ser o famoso doutor Miguelito, mas um dia vocês podem anotar. Eu vou ser o famosíssimo doutor Miguelito. Tomara. E aí? Pontos? Preparados pra grande surpresa? Ela tá com cara que vai fazer alguma malcriação. Mas eu também tô achada. Não é? Não é, não. Eu tava esperando vocês, animadíssima, que eu quero mostrar essa novidade. Tô esperando. Tá. Então aproveitem, hein, porque agora a novidade é assim só em ano bissexto. Ah, meu Deus. É. Um sorriso seu já é... Já é uma surpresa, sempre. Vai, Luciana. Quer matar a gente de curiosidade? Fala, filha. Então fiquem me olhando, tá? Quer dizer, meu braço. Tá. Tá. Ai, que maravilha. Luciana, que isso, Luciana, que progresso? E seu progresso é sensacional, Luciana. É meio progresso, porque o braço não volta. Me ajuda aqui. Me ajuda, Miguel. Vou lá com o braço na máscara. Eu não sabia que você tava conseguindo fazer esses movimentos, Luciana. Você tem que avisar. Luciana, que maravilha, Luciana. Você tá indo muito bem na fisioterapia. Eu não falei, eu falei pra você que você ia laçar esse desafio como se fosse um boi valente. É, tá vendo? Daqui a pouco a gente já vai poder botar em prática aquele nosso desafio, hein? Poder dançar salsa mundo afora. O que você acha? Ah, aí não, aí não vai dar, não. Porque antes vai ter que vir um outro sonho cedo, a lua de mel. Senão o Jorge me mata. O Jorge me mata. Já tentou matar algumas vezes, né? E tudo por sua causa. Mas dessa vez, se eu botar a salsa antes da lua de mel, eu acho que eu sou um homem morto mesmo. Fato. Ah, você devia rir sempre, Luciana. Que é tão bonito você. Você não acha, beleza? Ah, o quê? Que ela é linda? Mais ou menos. Ela é linda. Pra mim, ela é linda sempre. De qualquer jeito, eu tava falando isso pra ela. Até quando ela ficou de mau humor. Ai, ai. Ai. Gosto de mel, né? Em Paris. Esqueço, eu vou ter que deixar pra uma outra vida, né? Filhos também. Bom, vamos voltar pra realidade que essa vida já me deu um presente e tanto. Mexeu o braço um pouquinho, hein, mãe? Lila. Você não tem noção. Isso é um presentão. É um presentão. Isso é um grande avanço. Sério. E presta atenção. A vida, Luciana. Ainda vai te dar muitas alegrias. Muitas. Você precisa acreditar. Viu? Você vai viver um dia, você vai olhar pra mim, depois de tudo isso passar, vai dizer Nossa, Miguelito, você tinha razão. Tomara. Tomara, vem vocês com esses testes de novo hoje? Gente, mas assim, não tem nada mais animado pra fazer nesse hospital? E aí, Miguelito, você tá sempre reclamando. Ah, sabe o que que é, doutor Moretti? É que eu gosto de ficar sendo paparicado, assim, sabe? Eu faço charme. Até parece. Imagina. Olha que eu vou contar uma coisa pra vocês, uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Ih, segredo. Vamos lá. Manda. Não, teve uma época, quando eu comecei a trabalhar com o modelo, que os meus pais me obrigaram a fazer análise. Ai, que eles achavam que eu ia pirar, que enfim, gente, eu odiava aquilo. Imagina, tão novinha, sabe? Não tava afim de ficar lá pensando sobre a vida. Aí eu chegava e mentia pro psicanalista. Mas assim, eu mentia a sessão inteira. Ah, eu inventava cada absurdo, gente, vocês não dêem noção, eu adorava isso. Ai, ai. Não, eu só tô falando tudo isso pra dizer que eu posso estar mentindo nesses testes também, viu? Tomem cuidado comigo. Ah, agora eu fiquei muito preocupado. Mas de verdade, eu fiquei... Pior é eu, doutor Moretti. Conheço essa peça, já tava desconfiado disso, ó, desde o início. Bom, bom, vambora, dona Luciana. Chega de papo. Vamos logo fazer o exame? Vamos, vamos fazer o exame. Vamos. Oi, filhota. Ai, que linda. Vem, soltei o cabelo. Que linda. Olá, olá. Tá pronto. Mamãe, chegou. Eu já tava até espantado, preocupado, porque eu não tinha visto hoje nem seu pai, nem sua mãe. Imagina, meu pai veio ontem. Ficou até tarde. Não tô falando, doutor Moretti. É impressionante. Gente, ela é paparicada da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Quer dizer, a gente vai ter muito trabalho com essa mulher, tão mimada assim, né? É isso mesmo. É o pai de noite e a mãe de dia. E pronto. Tá acabado. Então, Virial, vamos fazer os testes? Vão. Ah, testes? Ih, então cheguei na hora oportuna. Os testes de novo, todos os dias. Mais do que ontem ou a mesma coisa? Faz de novo, deixa eu ver. Eu acho que é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. E aqui? Uhum. Igual ou mais do que ontem? Igual. Tá. E aqui? Não. Tá. Vamos ver agora as pernas. Vamos. Alguma coisa? Nada. Ai, você não joga, não. Nada. Tá. E aqui pra sola do pé. Então. Peraí, 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 Miguel. Peraí, porque eu acho que eu senti. Peraí, a gente pode confiar, Luciana. Você não tá mentindo pra gente que nem você fazia com os analistas, não? Não, deixa de ser bobo, Miguel, não. É verdade. Então repete, Miguel. Tá, eu vou fazer o seguinte, Luciana. Eu vou fazer um desenho aqui. Vamos ver se você reconhece, tá bom? Tá. Tá? Deixa atenção. Eu tô sentindo, assim. Eu tô sentindo bem leve. É como se fosse uma pena. É um coração. É um coração? Coração. Ai, eu acredito. Luciana, eu não te disse. Eu não te falei que a vida ainda ia te reservar muitas alegrias. Meu Deus do céu, obrigado, obrigado. Eu vou fazer de novo. Vou fazer com a caneta. Faz, eu quero ver. Faz de novo. Fica fazendo o dia inteiro isso, por favor. Ai, meu Deus do céu. Tensão, hein? Tensão. Ai, mãe. Mãe, eu tô sentindo muito leve, mas eu tô... Tá mesmo? Será que a gente vai conseguir? Se não tentarmos, como é que a gente vai saber? Tá na hora de fazer o movimento. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, se eu não conseguir, mil desculpas. Eu não tô... Não, tá parecendo, sabe, quem é um trapezista pedindo desculpa antes de fazer um número, assim, um salto triplo, sabe? Não, mas é isso mesmo, tá? Eu sei. Eu sei. Vamos lá, Larissa. Vamos estar pra eles. Vamos. Posso começar? Posso começar? Uhum. Vamos aqui os seus joelhos. Tirando seus pernos. Vamos lá. Tudo bem? Vamos. Tudo bem? Tudo bem? Agora, os meus pernos. Vamos. Vá para a minha boca. Solta a minha rocinha. Vá para a minha rocinha. Agora as suas capas. Vamos lá. Tudo bem? Uhum. Uhum. Ok. Vamos? Ai, caralho, isso cansa mais do que perdalar a hora inteira. Não, isso é difícil mesmo, porque o seu corpo, ele ainda está se acostumando. Quanto mais tempo deitado, mais difícil recuperar. É por isso que eu quero tirar você daqui rapidinho, viu? Se você ficar tonta, você me avisa que a gente está quase lá. Meu Deus do céu, mas eu estou um pouco tonta. Uhum. Não, peraí, está melhorando. Ótimo. Posso me afastar um pouquinho? Não, não, não pode, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí um segundo, peraí um pouquinho, meu Deus do céu. Ai, calma aí, calma aí. Eu estou com medo. Calma. Confia em mim. Não, peraí. Tá. Posso? Qualquer coisa, eu também estou aquilo. Peraí, peraí. Pode. Coragem. Calma aí. Calma aí. Calma aí, devagarzinho. Por favor, por favor. Ai. Vem aqui. Do seu ladinho. E aí? Como é que eu estou? Sim. Você conseguiu. Parabéns, parabéns, Lu. Que maravilha. Ai, gente, mas que sensação estranha. Ai, que sensação estranha. Ai, eu acho que eu quero ficar o dia inteiro assim. Isso é só o começo, viu? Ai. Só o começo. Assim, eu nunca pensei que tão pouco pudesse me deixar tão feliz assim. É como redescobrir o mundo, né? E aí, gente, cadê todo mundo? Pelo amor de Deus, onde? Tá todo mundo chorando, emocionado. Ai, meu Deus. Essa família é muito mole mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Vamos? Caramba, isso cansa mais do que perdalar a hora inteira. Não, não, isso é difícil mesmo. Porque o seu corpo, ele ainda está se acostumando. Quanto mais tempo deitado, mais difícil recuperar. É por isso que eu quero tirar você daqui rapidinho, viu? Se você ficar tonta, você me avisa que a gente está quase lá. Meu Deus do céu, mas eu estou um pouco tonta. Não, peraí, está melhorando. Ótimo. Posso me afastar um pouquinho? Não, 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 não pode, não. Peraí, peraí. Peraí um segundo, peraí um pouquinho, meu Deus do céu. Ai, calma aí, calma aí. Eu estou com medo. Calma. Confia em mim. Não, peraí. Tá. Posso? Qualquer coisa, eu também estou aquilo. Peraí, peraí, pode. Coragem. Calma aí, calma aí, devagarzinho. Por favor, por favor. Vem aqui. Seu ladinho. E aí? Como é que eu estou? Você conseguiu, minha. Parabéns, parabéns, Lu, que maravilha. Ai, gente, mas que sensação estranha. Ai, que sensação estranha. Ai, eu acho que eu quero ficar o dia inteiro assim. Isso é só o começo, viu? Ai. Só o começo. Nossa, eu nunca pensei que tão pouco pudesse me deixar tão feliz assim. É como redescobrir o mundo, né? E aí, gente, cadê todo mundo? Pelo amor de Deus, onde... Hã? Tá todo mundo chorando, emocionado. Ai, meu Deus, essa família é muito mole mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Mãe, mãe. O que você tá achando, mãe? Eu... Eu tô boba, né? Eu tô. Para, para de chorar, mãe. Eu tô chorando. Vem aqui, vem aqui, mãe, mãe. Pra poder olhar pra você, você olhar pra mim isso. Cadê meu pai, pai? Incrível, filho. Pai, você tá chorando também? Pai, eu tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Eu vi você chorar pouquíssimas vezes na minha vida. Agora saiu que te faz chorar, né? Me dá um beijo, mãe. Me dá um beijo, pai. Filho, eu te amo, filho. Ai, isso me dá mais esperança. Saber que eu não tô morta. Que eu ainda consigo fazer alguns movimentos. Sair da posição que eu tava. Muito bom. Eu pensei que eu fosse ficar a vida inteira olhando pra cima. Olhando só o teto pra sempre. Meu Deus do céu. Tô achando que você vai ficar cansada. Vamos voltar pra você não ficar tão cansada. Vamos? Peraí. Não, gente. Calma só um pouquinho. Ué, quem sabe eu não saio andando desse hospital, Larissa? Claro, calma. Só mais um pouquinho pra eu ver meu pai, minha mãe. Olha aqui, ó. Já encontrei um ponto de equilíbrio. Tá vendo? Olha, ó. Filha, você vai conseguir, filha. Você vai ficar boa. Eu tenho certeza. Muito bom. Bom, depois da paparicação de pai e mãe, cadê meu namorado? Cadê o Jorge, Jorge? Eu tô aqui, Lu. Vem aqui, eu não esqueci de você. Vem aqui pra perto. Ah, meu Deus, Jorge. Você tá com lágrimas nos olhos também, Jorge? É isso mesmo? Meu Deus, eu deixei de ser modelo e virar atriz dramática. Dessa que fazia a plateia chorar. É isso. Emociona mesmo, meu amor. Emociona a gente ver você assim. Mas é uma emoção... Feliz. É um choro... Eu não sei como eu posso... É um choro alegre. É isso. A gente chora de alegria. É uma alegria que eu tenho certeza que a gente vai sentir muitas vezes. Todos os dias, todas as horas. Porque esse progresso, meu amor... Esse progresso não vai parar. Você vai melhorar a cada dia. Nossa, que bom. Fico muito feliz, muito feliz de ouvir você falar assim, Jorge. Sempre tão prudente, tão discreto, racional. Para que você não é assim? Você não é chorão? Nunca foi? Sempre gozou de mim quando eu tava lá no cinema chorando aquelas comédiasinhas românticas. Você lembra? Você não chorava, Luciana. Lembra? Eu não chorava assim, de lágrima, correr pelo rosto. Você fazia um escândalo, lembra? Fazia um escândalo de chamar a atenção, você soluçava. Que mico, né? Não. Você morria de vergonha. Uns dias eu chorei e engasguei com a pipoca, você lembra? Eu lembro. Eu lembro o sufoco. Eles teve que te tirar correndo. Lembra? Eu lembro que quase tiveram que acender a luz. Então, eu vi o filme. Eu morro, não chore. A minha preocupação é que a família inteira se envolva com esse novo filho, essa nova filha que está pra surgir e que ele passe a ser um Jesus pra todo mundo. Pronto. Você está com ciúmes de uma criança que ainda nem nasceu. Não, eu não estou com ciúmes da criança. Estou preocupada com a prioridade que você vai dar a ela, esquecendo das nossas três filhas, principalmente da Luciana. Olha aqui, Tereza, eu só não falo que você está louca, porque essa seria uma desculpa fácil demais. Eu amo as minhas filhas, eu nunca, nunca me descuidei delas. E depois do que aconteceu com a Luciana, ela é minha prioridade, eu penso nela todo dia. É a primeira coisa quando eu acordo. E é a última coisa quando eu me deito. Você está fazendo um jogo? Eu não faço jogo com o amor das minhas filhas. Ai, Marcos, eu pensei que você tivesse tido uma crise de consciência, desistido desse casamento de vez, casamento de fachada. Eu não admito, Tereza, que você entre aqui pra me afrontar. Tudo bem. Mas eu estou vendo o desastre que essa mulher vai ser na sua vida. E esse filho, Marcos, é mais um filho que você vai abandonar. Eu sei, Marcos. Eu sei muito bem do seu filho que você nunca mais viu. Você não tem o direito de me afrontar com uma história dessas, Tereza. Eu não sei se eu tenho direito, se eu não tenho direito. O que eu sei... É que eu conheço a sua história muito mais do que você imagina. Mas você não se preocupe, porque eu não sou mulher de fazer chantagem sentimental, de me aproveitar de informações privilegiadas, não. Se você abandonou esse filho e a mãe dele, se você nunca mais quis saber de nenhum dos dois, se escondeu a vida inteira esse capítulo da sua história, o problema é seu, Marcos. Alguma razão você deve ter tido pra... pra fazer uma coisa dessas. O que é que você quer, então? Eu só lhe peço que mantenha a sua mulher afastada das minhas filhas. E que você não use esse filho pra uma aproximação que eu não quero ter. Eu sou uma mulher emotiva. Eu choro, como todas as mulheres. Eu me comovo quando leio romances, assisto filmes, choro alto nas salas do cinema, sem pudor. Mas eu não consigo perdoar a Helena. E sabe que eu já pedi até a Deus pra que abrandasse o meu coração, que me fizesse superar essa raiva que eu sinto e que cresce. cada vez que eu entro naquele hospital, cada vez que eu olho pra minha filha e vejo que ela não pode andar. Pode ser que um dia eu consiga essa superação. quem sabe que eu deixe de ver a Helena como culpada, a única culpada desse acidente que inutilizou a minha filha. Pode ser. E se um dia eu conseguir superar esse sofrimento? Pode ter certeza, Marcos, que a Helena será a primeira a saber. Fala, irmão. Beleza? Filipe. Falou, falou. Eita! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tempo. Que bom te ver. Vem cá, esperou muito? Nada, cheguei agora. Já tá suando, né? Amigo, eu tava morrendo de saudade disso aqui, cara. Fala sério, vai me dizer que você não prefere os píncaros, as alturas? Ai, meu amigo, tem tempo pra tudo. Agora me diz uma coisa, você vai me emprestar asas ou não vai? Eu vou fazer melhor. Eu vou te vender uma, ó. De pai pra filho. Fechado, cara. Fechado, cheguei lá. Olha só. Vou tá lá bem cedo, viu? Se não, acho que se eu for ver, eu vou sair jeto daqui. Boa ideia. Boa ideia. Ainda mais se a gente arrumar uma roupa aí ainda, minha amiga. Melhor ainda. E olha, eu vou te falar, hein. Tá chovendo mulher, meu querido. Tá chovendo mulher. Ó, tô te esperando lá, viu? Vamos ver. Tamo junto, hein? Sem coisa. Valeu. Desculpa, desculpa, desculpa aí. Desculpa aí. Você não acha que tá bebendo demais, não? Ó, faz só que eu não bebo dias. Tô comemorando. Opa, aniversário? Não. Melhor. Trabalho. Vendi umas fotos aí, fiz um ensaio. Sou atriz. Que modelo? Fotográfico. Tem pinta mesmo. Agora me dá esse copo. Vamos continuar dançando. Boa. Sem segundas intenções, hein? Sou noiva. De um médico. Tudo bem, sem segundas intenções. Meu bem. Oh, isso. Meu isso. Rise up. Rise up. And break the chains. Break the chains. Break the chains.